A MADRUGADA A MADRUGADA PASSAR Enquanto você dorme a noite inteira sem sonhar Eu fico querida Esperando pra lá e pra cá Esperando a madrugada passar Esperando pra lá e pra cá Esperando a madrugada passar Sabe lá o que é ficar a noite inteira sozinho Esperando Mas algum dia eu hei de ver essa malvada pela rua Perambulando Sabe lá o que é ficar a noite inteira sozinho esperando Perambulando Mas algum dia eu hei de ver essa malvada pela rua Perambulando Enquanto você dorme a noite inteira sem sonhar Eu fico querida Perambulando 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 Tchau, tchau.